Separei o Roly, quem sabe a gente se esbarre algum Roly Situações que só o tempo pode resolver, só falar de nós É o caldeirão, é licença pra chegar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu amo o hip hop, levanta sua mão pro ar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Que massa! G.U. Sou bigode lourinho, assim, igual foguinho, mas pra mim cê é um baba ovo Tô no jogo, eu não escrevo no papel, porque minhas linhas são fogo Igual as casas no morro, dinheiro é pouco, eu quero uma mina de ouro Eu quero uma mina de ouro e uma mina encostando na minha mão Pra eu entender o que é companheirismo, que eu... Entendeu que é irmão, pra tá do lado, companheirismo é mais do que cê Pensar mais do que você tá lá, é mais do que batimento e coração Mas eu também quero uma encostando na minha mão minha mulher Porque ela sabe que eu vivi essa porra aqui a cada batimento e fé Eu vivi isso no underground, tudo bem cê sabe eu fico calmo Tipo um salmo, e ela vai rir de alegria quando eu tiver nesse palmo Quando você tiver no palmo, ou quando você tiver no palco Mas pra mim o seu argumento é infantil, então eu te ofereço o talco Porque você pensa que faz free? Você pensa que faz dom? O que você faz é free, o que eu faço é som Cê me deu o total que eu sei, mas cê sabe que eu sou verdadeiro Diz o MC que saiu da fralda agora, pois se cagava inteiro Cê quer falar que eu sou infantil? Pode pá, eu não quero conversa Porque aqui a gente preza, que eu sou infantil, eu sou César Você não é César, você é o Pedro do Pri, então se bota aqui no seu lugar Você tá falando que é outro cara, pensando que em Marra você vai botar Eu acabei de sair da fralda, no skate eu pego e dou um olho Cê se fudeu que eu tô sem fralda, as maneiras que eu faço já não tem controle Entendi essa fita aí, por isso que vive dando um xilique Faz merda fora de controle, pra resolver com seu joystick Né não, seu cuzão, mas cê sabe que agora eu faço improvisado Não, eu sou César sim, aliado Eu também sou César, se for no sentido de pensar e fazer uma alusão Porra, assim sou seu macaco, a primeira palavra que aprendi foi não É até que a fita, tá entendendo qualquer rima bem mais louca Então tira a sua toca, planeta do macaco, eu sou César, você é Cuba Nossa, mano Aê, por ordem de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas do Dopré Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto É isso, Barreto 1x0 em tudo que vai Volta Aê, moleque, deixa eu puxar aqui de lado Aê, Gb Aê, Gb Me sinto calmo quando eu tô com a minha mochila Se pro racista eu sou macaco, tornei gorila É isso, eu sou vidraça, me torno caco Não encosto em você, macaco, não mata macaco Primeira palavra pro racista foi não, mas pra mim cê é um cuzão, pois sabe que é fat break A primeira palavra que aprendi foi sim, sim, se o assunto é meu black cê não pode encostar rap Ah, cê vai entender como é Pode pá Então a sua rima eu posso completar As mãos podemos dar A primeira palavra foi sim, simba Pode pá Irmão, vou te explicar porque não fico em pranto Meu verso é cheio de graça Mandei dois e pareceu tanto Né não? Mas agora eu espero que você ouve Na quadra chamei eu de comba Porque eu jogo tipo comba Eu entendi tudo que você falou Quando você abri a boca o Barreto te escutou Me sinto sem casa E eles tão botando o endereço Meu verso é com graça e eles botam tanto preço Irmão, ae cê vai entender Essa é a parada Não existe endereço A bala perdida é teleguiada Né não? Mas sabe, anota o CEP Ela sempre vai achar a residência dos moleques Pela bala e pelos pretos Tu é paixão platônica Quem dera se a bala perdida fosse mais daltônica É um chão Te passei, te passei, te passei, te passei Ó, ó Meu verso não tem preço A mídia eu mando se fuder Mas se eles querem pagar cachê Eu vou receber Ai, que fosse daltônica Não seriam invisíveis Podia enxergar nós brancos Os traços são inconfundidos Aaaaah Oooo 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 Porra legal Barulho com os caras aí Quebrados Terceiro 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 Ae, antes de mais nada, só pra ver se os moleques merecem mesmo. Quem que é terceiro? Grita SANGUE! SANGUE! Toma, fi, solta-me! Nossa, mano! Me tá representando! Posso falar um bagulho, Dodô? Você vai puxar! Eu amo o Doeste pra caralho, porque ele é hip-hop pra caralho! Puxa o grito aí, Dodô, que você merece! Você é um monstro! Ae, deixa eu ensinar, rapaziada e moçada! Vai, vai! Esse é diretamente do Santa Caia! É do Santa Caia! Um salve pro Toster Size aí, pra assistir ali! Eu vou chamar, que cês vão falar! É terceiro round, não pode dar migué! É terceiro round, não pode dar migué! Bora, bora, bora! Assim, ó! Assim, ó! Eu lembro das antigas, você não botava fé! É terceiro round, não pode dar migué! Lembro das antigas, você não botava fé! É terceiro round, não pode dar migué! Uou, 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 uou! Até ele, caralho! Até ele, caralho! Ô, foi bom! Sofre, entendo seu corre, confesso que eu te respeito Só que sai que é hip hop, minha profissão eu exerço direito A bala, procurar um lugar pra morar, esse é o conceito O foda, é que ela só acha moradia em nossos peitos E também na nossa perna que fica alojada Impede a nossa correria, impede a nossa caminhada Eu não quero que a bala tenha um daltonismo Eu prefiro que a bala estude o colorismo Estude o colorismo, por isso eu não posso parar Eu prefiro que ela fique em casa, que ela não saia do mesmo lugar Sabe por quê? Faço freestyle parceiro, câmeras e armas tem foco Que a bala não atinge a mente e o coração, não se dilui em copo Você quer que a bala fique em casa, mas eu vou te explicar na improvisada Eu não quero que a bala fique em casa, eu quero que ela nem seja fabricada Você vai entender, mas você sabe que você é um cuzão Hip hop é minha bala, diluída no copo porque hoje eu tô boladão Você tá boladão, ladinho, por isso que você tem problema Eu quero que ela seja fabricada e não usada Prejuízo com o sistema Eu sou para a boca Na brincada, embalada e vendida no mesô Prejuízo é o que você quer, mas pra mim tá tudo bem Eu já não quero mais prejuízo e eu falo isso pra ninguém Pois eu vou te explicar, sabe por quê? Eu não sou esquisito Eles pensando da mesma forma que você, por isso que nós tamo fudido Não, não tamo fudido não Como você fala que nós tamo fudido, se nós tá aqui no caldeirão fazendo improvisação Irmão, sabe por que que eu faço minha rima, não perco meu foco? Meio vazio ou meio cheio? Foda-se, eu tô quebrando o copo Realmente você tem razão Barreto por falar pro Dupré Realmente nós não tá fudido Eu vou te matar, o fudido aqui é você Você vai entender Mas você sabe que eu sou inteligente Você não tá fudido de vida Até que hoje eu dei uma fudida com a sua mente E aí, é muito sonho depositado, é muita rima foda, certo? Fica, hein, mano? Consciência pra um só Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do Dupré Vamos de novo, alto e pra um só, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dupré Eu amo o Enelin, ele é foda Barreto é o primeiro se...